Quando eu entrei no IFIX, eu vim de um contexto muito, hoje eu diria alienado, de um ensino médico, que na época era um segundo grau. Eu estudei numa escola, no Sagrado Coração de Maria, que no segundo grau não era uma escola religiosa, mas enfim. Mas eu tive um professor de história muito marcante, eu acho que isso acontece com muita gente, no meu segundo e terceiro anos, do então segundo grau, e que eu comecei ali a entender uma série de coisas e a me interessar por história do Brasil, e pela história recente do Brasil, então li os carbonários, comecei essa literatura de divulgação de alguma maneira, essa literatura, enfim, não era uma literatura acadêmica, mas era um pouco de histórias de vida, de militantes, e ingressei na história com muito interesse nessa área, embora eu não tenha ido por aí no meu campo de estudo. A vivência no IFIX nesses primeiros anos, o IFIX era um lugar muito especial, para mim muito diferente, eu tinha sido nascida e criada em Copacabana, numa família de classe média mais conservadora, então quando eu cheguei no IFIX, para mim foi um grande barato, aquele lugar, uma diversidade de colegas vindos de lugares diferentes, né, o IFIX sempre foi de alguma maneira um espaço bastante diverso, né, então para mim foram muitas descobertas, né, então e aí aquele começo de começar a entender, né, quem era do oito, quem não era, quem era do partidão, etc, aquelas, né, e ainda era um momento em que a gente se preocupava um pouco, não é, tinha sempre alguém estranho que podia estar ali, que era, podia estar, eu confesso que, como eu não vinha do movimento estudantil, eu era um pouco, achava aquilo tudo, né, um pouco, enfim, digamos, não era engraçado, mas era assim, surpreendente, né, eu ficava um pouco sem entender, mas logo, logo fomos mapeando, né, fui mapeando um pouco e 81 foi um ano, eu entrei com, tem pessoas muito queridas, né, a própria Márcia Chuva, que é uma colega desse campo do patrimônio, é do meu ano também, entrou comigo e outras pessoas queridas, alguns que foram ser professores, de fato, professores do CAP, enfim, colegas que foram para lá, eu acho que assim, não foi um tema de pesquisa, quando eu fui trabalhar com as cartas do Filinto, aí a ditadura varguista ocupou um espaço maior, né, porque embora eu não tenha feito uma dissertação que analisasse também esse momento do ponto de vista de uma história política, eu estava interessada um pouco nas relações de poder, não é, e nas relações, na troca de favores, digamos, né, que ocorria naquela esfera, não é, da administração pública federal, enfim, entre ministérios, ministros, o próprio Filinto Miller, então era um pouco das dinâmicas de poder, né, e de favores, que iluminava não só aquele momento, mas de uma maneira um pouco mais ampla, eu diria, uma certa cultura política, onde essas dimensões do público e do privado estão bastante misturadas em várias situações, né. Então, assim, eu depois me interessei, já que você tocou nesse tema, não é, quando já em 2009 e 2010 o Arquivo Nacional lançou o projeto do Memórias Reveladas, que eu acho que foi, de fato, talvez o movimento, não é, a política mais importante do ponto de vista de uma política pública, né, do Estado, a criação do projeto, a ideia de que era preciso e importante recuperar as memórias daquele período, e as memórias aí eram também acervos, não é, foi a primeira, se eu não me engano, a primeira vez que o Arquivo Nacional fez uma chamada pública para que quem tivesse documentos relacionados àquele período, que quisesse encaminhar o Arquivo Nacional, no escopo desse projeto Memórias Reveladas, então, era também um momento de muita, de muito dinamismo do ponto de vista da própria instituição, do próprio arquivo, né, isso não é um movimento, essa ideia de que o Arquivo Nacional, ele pode abrigar, não é, memórias particulares, as memórias de pessoas que, de alguma maneira, vivenciaram aquele momento, né, tinham pessoas que tinham registros que consideravam importantes, enfim, aquele foi um, me parece um movimento importante, né, e ali eu também escrevi um texto, enfim, que até foi publicado num livro, sobre esse movimento, né, um pouco, que memórias eram essas que eram recebidas, arquivadas, coletadas, o que que isso, então, sempre por essa perspectiva, não é, Nasdaq, pela perspectiva dos acervos, dos processos de patrimonialização, das políticas de memória, né, então, minha, vamos dizer, minha entrada, né, como acadêmica, é sempre por esse lado, né, pensar as fontes que se constituem, os processos de produção dessas fontes, né, produção aí, em sentido largo, tanto a produção, efetivamente, né, dos registros, como a produção que as instituições, né, no que já as instituições, uma esfera de produção que transforma aqueles registros em fontes documentais acessíveis, né, a pesquisa. coisa, é o que, o que alguém já disse, né, uma produção em duas, em duas etapas, né, essa produção, quando o documento, ele é, de fato, feito, não é, redigido, produzido, e depois, quando ele se torna fonte, ele é, então, descrito, classificado, indexado, reproduzido, né, e aí já um segundo momento, né, então, é sempre por essa perspectiva que eu refleti sobre esses, sobre esses assuntos. A primeira coisa, eu acho que o campo da história pública, ele abriu possibilidades, assim, enormes para a reflexão, né, sobre os documentos e sobre, e também ele abriu um campo muito grande para a gente pensar nessa diversidade de formas documentais, né, e eu acho que é um grande desafio, né, Nasha, você está falando do site, eu acho que é um desafio enorme que todos nós estamos enfrentando, aí, seja no campo da história pública, seja no campo da divulgação científica, né, no campo da história, enfim, tem aí o pequenas especificidades, que é pensar sobre acervos, né, trazer os documentos, divulgar a documentação e refletir sobre ela, mostrando, por um lado, me parece, né, que é interessante mostrar, por um lado, como a documentação, ela está presente no cotidiano, né, como o que se torna documento, fonte, no futuro, está sendo produzido hoje, né, na CPI da, da Covid, que documentação é aquela que está sendo produzida, o que que se produz no entorno, vamos dizer, aquela é uma documentação pública, não é, que está sendo produzida no âmbito do Senado, olha, o que que se produz no entorno, o que que são as fontes, por exemplo, a própria mídia, como, né, produtora de documentação, que será consultada no futuro, enfim, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, que eu penso que é um caminho, né, uma senda, assim, a ser ainda muito explorada, né, não só para, no campo da própria história, né, no campo, eu digo assim, do ensino superior em história, mas para pensar mesmo de que que é feita a história, eu penso também no ensino fundamental, né, o que que são os documentos, né, a gente ainda tem, me parece, pelo que eu conheço, eu não trabalho nessa área, mas eu percebo o ensino, vejo filhos de colegas, né, colegas mais jovens, que tem os filhos na escola, ainda, né, no ensino fundamental, ainda com um ensino bastante, bastante tradicional, eu diria. Então, eu acho que tem um campo muito grande para refletir sobre isso. Primeiro que documento de arquivo é uma coisa específica, o que a gente, de alguma maneira, a gente banalizou um pouco, né, a palavra arquivo, até por conta de toda a desconstrução, né, desse, a ideia de que arquivo, né, a ideia que vem com Foucault, né, de que arquivo está ligado a poder, né, que é uma forma de falar, né, do governo, né, do que governa, do que, do que normatiza, né, a ideia, uma ideia, enfim, ampla de arquivo como, como espaço de detenção de poder, de produção de poder, né, a relação entre poder e saber, enfim. Mas eu acho que tem uma especificidade, a gente pensando no que que são os documentos, tem uma especificidade do que é documento de arquivo, né, documento de arquivo, ele é produzido como resultado das atividades cotidianas, né, seja de instituições, de órgãos públicos ou até de pessoas, né. Então, por exemplo, o arquivo de um jornal não é só, né, o arquivo do jornal é toda a documentação produzida para que o jornal exista, né, e não simplesmente as matérias do jornal, as matérias são o resultado final do trabalho, né, mas se a gente pensar no arquivo de um jornal, ele é muito mais do que, né, do que o documento final, vamos dizer, que é o que é publicado. Eu acho que tem uma, a gente ainda tem muito a explorar, eu acho, no campo da divulgação e no campo da história pública sobre essa confecção, né, dizer, a história e os seus, as suas bases, né, assim, o documento como, como fonte, né, mas pensar que o documento é, pensar o documento de uma forma mais alargada, não é apenas aquilo que está nas instituições arquivísticas, né, pensar por que algumas coisas estão nas instituições e outras não estão, né, que processos são esses que definem, claro, a documentação pública, ela, ela passa por, né, processos de avaliação, mas ela é, vamos dizer, ela é responsabilidade das instituições arquivísticas públicas, mas se a gente pensar, por exemplo, a gente tem visto a constituição de arquivos, seja de coletivos LGBTQIA+, arquivos de movimento negro, esses arquivos, eles acabam ocupando espaços próprios, né, movimentos que entendem a importância de constituir acervos, na medida em que esses grupos não estão representados ou não se sentem representados em outros espaços, né, arquivísticos. Então, tem aí uma série de questões para a gente pensar sobre o que é documento de arquivo, o que é documento, o que é fonte, né, disponível em instituições arquivísticas, o que são outros formatos, né, outros lugares dos arquivos que não os tradicionais, arquivo nacional, os arquivos estaduais, municipais, mas esses outros espaços que têm se constituído mais recentemente no nosso país, né, para recolher, preservar memórias consideradas subrepresentadas ou subalternizadas, tem muitas discussões interessantes que ainda, ainda que a história como disciplina já tenha, enfim, se apropriado dessas questões, ela ainda está muito distante, me parece, desses espaços de divulgação, né, tem muito a ser trabalhado sobre o que que é documento e essa essa presença, né, da documentação no nosso cotidiano e sobre os processos que fazem com que algumas, alguns documentos se tornem fonte e outros não se tornem. Uma coisa é o fato de que os documentos que estão nas instituições, eles começam a ser, a se tornar acessíveis, né, online. Isso é um processo, talvez assim, aquele, aquele primeiro extrato que é a própria digitalização dos documentos que se tornam, e aí, muitas vezes, eles vão trafegando aí, né, dos seus lugares de origem para outros, para outras páginas, para outros espaços, claro que há sempre algumas medidas, não é, que as instituições tomam para, de alguma maneira, para que esse documento, ele seja preservada, né, a sua origem, a sua, sua procedência, digamos, né, mas a gente tem uma profusão de outros, outras dimensões, né, que são os documentos que acabam sendo postados em sites, por exemplo, né, que disponibilizam documentos, que, por sua vez, podem ser baixados ou copiados e que entram em outros, em outras páginas, ou que são impressos e entram em outro circuito, enfim. Fora, né, se a gente pensar nos documentos que, no campo mesmo das instituições, já são produzidos digitalmente, são os nato digitais, né, mas, enfim, é que são muitas coisas no mesmo grande, na mesma grande problemática, né. Então, uma coisa são os arquivos institucionais, digamos, né, e até pessoais que são produzidos, hoje em dia, basicamente, em formato digital e que demandam, por isso, uma série de protocolos, né, que garantam legitimidade, autenticidade, né, autoridade daqueles documentos, ou seja, isso é toda uma discussão enorme, né, sobre como os documentos nato digitais transitarão, né, a própria gestão de documentos nato digitais e a preocupação maior que é a preocupação de manutenção da autenticidade desses documentos. Outra coisa são os documentos que acabam circulando, né, é a circulação também que se ampliou de maneira exponencial com a internet, não é, com a divulgação, com a reprodução em várias, em vários sites, enfim, as possibilidades de uso e reuso desses materiais, enfim, com o risco também da gente perder um pouco a conexão com o que seria o original, entre aspas, né, mas com a origem daquela, da própria postagem, né, qual foi a postagem original, né, da qual se derivou, né, podem derivar outros tantos produtos. Então, acho que sim, tem um, me lembrei de um artigo que eu escrevi, que está para ser publicado na American Historical Review, com um colega chamado Alexandre Morelli, no qual a gente discute muito brevemente essa questão a partir de uma correspondência, da correspondência enviada para o presidente Lula na prisão, né, uma correspondência muito grande que ele recebeu, cerca de 30 mil cartas. A gente fez um trabalho coordenado por uma historiadora francesa chamada Maud Chiriot, produzimos um site chamado Linhas de Luta, onde reproduzimos algumas cartas recebidas pelo Lula, e reproduzimos as cartas, e elas foram traduzidas em inglês, francês e espanhol, né. A ideia era fazer um site, de fato, de divulgação desse material, né, contando uma outra história que a gente considerava que estava sendo muito pouco visível, né. É claro que a gente tinha notícias da vigília, né, que lá em Curitiba, mas a gente estava muito preocupada também em preservar essa documentação e em dar visibilidade a esse movimento enorme de envio de cartas para o Lula. Então, a gente fez esse site. Então, veja, as cartas, elas chegaram fisicamente, seja em Curitiba, seja no Instituto Lula, seja na sede do Partido dos Trabalhadores, elas foram digitalizadas, elas entraram num site, que era um site que nós, historiadores, alguns historiadores, produzimos, como uma forma de engajamento mesmo, político, não era um trabalho de análise, mas era um trabalho de, de fato, de divulgação desse material. A partir disso, então, depois, o próprio Instituto Lula também começou a usar essas cartas nas suas redes sociais, né, no Instagram do Instituto, digitalizava trechos, e mostrava, então, veja a circulação. E aí a gente tem um original que é analógico, que existe em papel, porque teve esse grande fenômeno também, né, de que era escrever uma carta em papel e botar no correio para que ela chegasse lá. Então, aí a gente teve uma volta, né, dessa carta em papel, já tão superada, vamos dizer, né, pelas outras formas de comunicação, e a digitalização para uma série de outros usos e para outras narrativas. Então, é um exemplo apenas, né, bastante simples, mas dessa circulação, dessa documentação, né, e a gente fez, escrevemos esse artigo, que está para sair agora, um pouco discutindo isso brevemente, né, como é que, para os historiadores, uma grande tarefa será buscar contextos, restituir os contextos históricos, sociais, de produção desses registros, né, eu acho que essa, que sempre foi uma preocupação da arquivologia, né, os contextos de produção documental, eles se tornam uma preocupação, me parece, fundamental para a gente poder pensar mesmo na escrita da história, né, que é restituir esses contextos, aonde foram produzidos e como migraram esses documentos, nem sempre é possível rastrear, mas eu acho que ter a preocupação, né, com esse aspecto, com essa dimensão, vai ser fundamental, cada vez mais, porque se no campo da documentação pública, a gente espera que os protocolos dêem conta desse rastreamento, né, com os metadados, com, enfim, que a gente possa restituir os contextos sempre, de um ponto de vista mais largo, enfim, mais amplo, o que a gente vê é uma circulação enorme de registros e a gente já perde, perdendo aí, né, a possibilidade de conferir autoria, de rastrear contextos, então eu acho que isso é uma coisa importante, que vai ser uma preocupação. Isso para não falar das redes sociais, que aí a gente já abre, que também podem ser pensadas como documento. Eu tive o prazer de orientar uma bolsista de iniciação científica, ainda no CPDOC, que em 2015 ganhou, inclusive, um prêmio do CNPq, e ela fez uma, o nome dela é Marina Bichara, ela fez uma pesquisa na página da Comissão da Verdade no Facebook. Quando ela me procurou, eu falei, olha, eu não entendo nada, assim, de tecnologia, não sei como, do ponto de vista metodológico, como é que você vai conseguir arquivar as suas fontes e tal. Ela falou, ah, eu vou fazer print de tela. Eu falei, então tudo bem, então vamos em frente. Ela fez uma análise bem interessante das interações na página do Facebook da Comissão Nacional da Verdade. Ela tinha essa preocupação, ela achava que a geração dela, enfim, ela era uma jovem de 20 anos, enfim, estava muito distante desses debates. Isso já era, a comissão começou, né, em 2012, né, era 2015. Então, ela usou, qual era o documento dela, documento dessa pesquisa? Era, eram as postagens, não é, da Comissão Nacional, enfim, da página da Comissão Nacional da Verdade, e as interações. Veja, se a gente pensar nesse, né, nessa possibilidade, são múltiplas, já existe uma série de trabalhos, né, sobre redes sociais como fontes de pesquisa, etnografia na rede, enfim. Então, eu acho que isso é um campo enorme, ainda um pouco selvagem, né, vamos dizer. Assim, a gente ainda está até aprendendo, vamos dizer, do ponto de vista metodológico, o como fazer, né, pesquisa na rede, e as humanidades digitais são também um campo com reflexões que vêm da ciência da informação, mais transdisciplinar, né, as humanidades digitais, elas são necessariamente interdisciplinares, enfim. Mas, com preocupações que são essas, né, Nacho, assim. Como é que se faz a pesquisa histórica hoje, já que não só os documentos, né, as instituições, elas estão online, como há uma série de outros registros disponíveis, que podem ser entendidos como, evidentemente, como fontes de pesquisa, que cuidados a gente tem que ter, que protocolos a gente tem que ter, sobretudo, sabendo que a internet, ela é, ela é efêmera, né, enfim, as coisas, ela é impermanente, né, elas, enfim, as coisas são dinâmicas. Então, tem uma série de preocupações aí, que eu acho que fazem parte da pauta contemporânea da história e das ciências sociais em geral. Bom, eu fiz história na minha graduação, eu entrei na faculdade em 1981, ainda no período da ditadura, já na abertura, né, já naquela parte final. Fui fazer na UFRJ, no IFIX, né, fiz história de 81 a 84. Enquanto eu fazia história, eu comecei a estagiar no CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, na área de documentação. Isso teve uma, foi muito marcante na minha trajetória, né, vou falando, vou explicando o porquê. Nesse momento, considero, assim, se eu fosse fazer uma avaliação, ainda era um curso de história muito, muito pouco renovado, né, o IFIX, logo depois, em 1990, já começou com concursos, os novos professores, mas o meu curso, salvo raras exceções, ele era um curso ainda muito, muito estanque, né, a gente ainda, ainda não tinha no IFIX os efeitos, vamos dizer, da renovação historiográfica do final do século XX, né, vamos dizer assim, isso demorou um pouco para chegar lá. Eu, então, começo a estagiar, começo a me profissionalizar nessa fase, ainda bastante jovem. Então, eu entrei no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas em 1983, como estagiária, e acabei sendo contratada como pesquisadora em 1986. Ou seja, antes mesmo, é um modelo de trajetória diferente do atual, né, Então, eu fui contratada antes de ter pós-graduação, né, eu já tinha me formado há dois anos, entre o estágio e a contratação, eu tive um tempo como auxiliar de pesquisa, enfim, num projeto, mas era um momento diferente, eu demorei um pouco para ir fazer meu mestrado. Eu comecei a trabalhar em 1986, sempre na área de documentação. No CPDOC, a gente trabalhava com, na organização de arquivos privados pessoais, de homens públicos, né, que é a marca, vamos dizer, daquela, daquele acervo, do acervo daquela instituição, e foi ali que eu fui desenvolvendo o meu trabalho, e quando eu entrei no mestrado, já em 1992, então, veja, eu demorei oito anos para entrar no mestrado, desde que me formei, eu fui fazer mestrado no Museu Nacional, em Antropologia Social. Então, eu saía da história e ia para um outro campo de conhecimento, eu tinha, enfim, amigos, e me casei com um colega do CPDOC em 84, que era antropólogo do Museu Nacional, e, enfim, eu fui me aproximando dessa área, dessa disciplina e das questões da antropologia. E acabei fazendo, então, o meu mestrado no Museu Nacional, fui orientada pelo saudoso professor Gilberto Velho, e, no mestrado, eu comecei, eu me voltei, digamos, já para a minha prática profissional, de alguma maneira. Eu trabalhei com um arquivo pessoal, o arquivo do Filinto Miller, que havia sido chefe de polícia, da ditadura varguista, e depois, enfim, outros cargos, ele morreu como senador, ele era senador pela arena, e, então, eu analisei no meu mestrado um enorme volume de correspondências, de cartas, de pedido encaminhadas ao Filinto Miller, enquanto chefe de polícia do Distrito Federal. Era um material um pouco inusitado, não é? Não se imaginava, talvez, numa primeira abordagem, que o chefe de polícia recebesse tantas cartas de pedido, os mais variados, pedidos de auxílio financeiro, pedidos de emprego, pedidos de transferência, enfim, não vou ficar falando muito, porque isso ainda é o mestrado, ainda tem muita coisa para contar, mas foi essa correspondência, e o lugar dessa correspondência, no arquivo desse personagem, que me interessaram como objeto de pesquisa no mestrado. Então, o meu mestrado eu defendi em 97, você veja que também um tempo muito mais longo, né, do que hoje, eu também fiquei grávida, né, no meu mestrado, e acabei prorrogando por um ano a defesa, né, porque a minha filha nasceu em 95, e eu teria que defender em março, ela nasceu em dezembro de 95, eu teria que defender em 96, e pedi, então, uma prorrogação, acabei defendendo em 97. Uma dissertação que chama, com o título, As Obrigações do Poder, eu já me esqueci o subtítulo, acho que é, Relações Pessoais e Vida Pública, no arquivo de Filinto Miller, alguma coisa assim, né, eu acabei publicando apenas alguns capítulos, na forma de artigos, dessa dissertação. Então, ali eu já fiz, talvez, eu comecei uma reflexão que foi muito marcante na minha trajetória acadêmica, que era pensar sobre os arquivos pessoais, né, sobre os processos de transferência desses arquivos do universo privado para o universo institucional, ou seja, os processos de doação ou aquisição, e para a configuração desses arquivos nesses dois universos, digamos, né, no universo privado, e depois no universo arquivístico institucional, quer dizer, o que que nós, enquanto documentalistas ou arquivistas, produzíamos como chaves de leitura desse material e o que que isso interferia ou não, né, na pesquisa que depois seria feita nessas fontes. Então, isso foi no meu mestrado, um começo, né, eu me lembro bem na minha banca de defesa estava o professor Luiz Fernando Dias Duarte, do Museu Nacional e a professora Ângela de Castro Gomes, uma historiadora, portanto, né, e um antropólogo, e eu me recordo, e a Ângela era minha colega no CPDOC, quer dizer, uma colega, era uma mestre, né, ela era já uma profissional respeitada nessa altura, não é, e ela me disse uma coisa que eu sempre me recordo, né, minha dissertação tinha uns quatro capítulos e o primeiro capítulo era essa discussão sobre os arquivos privados e depois era uma discussão a análise da correspondência propriamente dita. E ela me disse uma coisa que me marcou, que foi, Luciana, esse primeiro capítulo, isso aqui é muito original, isso é muito novo, é muito interessante, e aquilo me ficou, assim, que na verdade era um olhar, o olhar de uma antropóloga, né, enfim, de uma estudante, de uma mestre em antropologia, para a minha própria prática como documentalista. esse primeiro capítulo era essa reflexão sobre os arquivos pessoais como objetos sócio-históricos, né, então isso foi muito marcante. E no meu doutorado, aí eu também esperei alguns anos, entrei no doutorado no começo dos anos 2000, já no IUPERG, né, eu queria um pouco, transitar um pouco nessas, pelas disciplinas, eu já tinha saído da história para a antropologia e fui para a sociologia, mas sempre a ser orientada por um antropólogo, que também, um saudoso professor, Ricardo Benzaquem de Araújo, ele que me orientou no IUPERG, e lá eu cheguei já com um projeto bem mais focado no campo dos arquivos pessoais, né, eu tive a oportunidade de atuar durante alguns anos coordenando a organização do arquivo privado do Darcy Ribeiro, lá na Fundação do Darcy Ribeiro, aconteceu um contrato entre a Fundação do Darcy Ribeiro e o CPDOC, a Fundar, como ela é conhecida, contratou o CPDOC para organizar o arquivo, era um arquivo muito grande, e eu fiquei à frente desse projeto, coordenando com alguns estagiários que nós recrutamos, enfim, isso de 2000 a 2002 ou 2003, então, quando eu entrei no meu doutorado, eu entrei com a ideia de pensar um pouco na construção de um legado memorial, a construção social do legado do Darcy Ribeiro, pensando, sobretudo, na relação entre o seu arquivo pessoal, a fundação que ele próprio havia criado, antes, já doente, enfim, e os projetos que ele chamava das suas utopias, os projetos que ele desenvolveu ao longo da vida, muitos deles que ele não conseguiu ver realizados, e ele tinha o desejo de que a fundação Darcy Ribeiro desse continuidade a esses projetos. Então, o que eu analiso na minha tese de doutorado é a relação entre esses agentes, o próprio titular Darcy Ribeiro, os seus herdeiros intelectuais, ou os herdeiros do seu legado, melhor do que seus herdeiros intelectuais, porque, na verdade, eram aqueles, sobretudo, da área de educação, que haviam acompanhado Darcy Ribeiro já atuando no governo do estado do Rio, onde ele teve no primeiro governo Brizola, ele foi vice-governador, depois ele também concorreu, enfim, ele teve duas vezes, nos dois governos Brizola, ele participou, né, nos projetos ligados à educação, então, o pessoal que, de alguma maneira, assumiu a fundação Darcy Ribeiro, eram as pessoas, eram um sobrinho, né, o Darcy não teve filhos, né, então, um sobrinho, que, aliás, faleceu recentemente, Paulo Ribeiro, e muitas colaboradoras dessas secretarias de educação nas quais ele atuou, então, tinha muitas mulheres, e muitas mulheres dessa área de educação, que eram verdadeiras guardiãs da memória do Darcy Ribeiro. Então, foi essa dinâmica que me interessou investigar no meu doutorado, que esse deu origem a um livro, né, o lugar do arquivo, a construção do legado de Darcy Ribeiro. Enfim, então, só para dizer que a minha trajetória acadêmica, intelectual, foi muito marcada por esse trânsito, né, entre a história e a documentação, né, entre a antropologia e a documentação, e eu acho que o fato de ter ingressado, né, nesse campo foi muito inspirador, né, para as minhas pesquisas, nesse campo dos arquivos, no meu caso, isso foi determinante para as pesquisas que eu fiz, né, na pós-graduação.